Fala galera, mais um vídeo e meu toque então, doi! Fala galera, bem galera, a gente vai ter que fazer o que, cuidar dele né? A minha espécie fala com a galera, então tem que se inscrever no canal e, o like, quem gostar do vídeo, dá um joinha pra cima pra não botar um plegar pra baixo. E galera, copa lá, rete, pegue com é bebê, porque ele ainda é bebê. E aí, o like, 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 o galera o tom cresceu o tom cresceu o tom cresceu mesmo o tom cresceu mesmo o tom cresceu que doido é uma festa né galera é o tom cresceu o tom doido conseguimos eu vou pegar o balão eu ia pegar ele olha aqui as galéias temos frutazinho não pode ficar muito rápido fica devagarzinho estrelas né galera estrelas aninha vai para a galera que o tom é bonitinho galera 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 quem está mais participando o vídeo a gente vai gravar galera quem está mais participando o vídeo é uma bebezinha mas ela pode gravar mas essa facota com vocês galera quem está galera a gente vai voltar com vocês rapidinho galera vai fazer o desafio da galera é roleta agora galera agora tem que comandar muito galera o que a gente ganhou a gente vai jogar agora é só uma coisa que eu falo para a galera não sei deve ser videogame que eu tenho que eu tenho para o fantasma esse aqui é o jogo não esse é o primeiro tom esse é o jogo do outro tom esse aqui é o meu tom a gente está gravando o tom 2 sabe esse aí esse é o galera qual é o nome desse jogo galera nem vou pôr a câmera porque para poder não ficar uma bagunça né porque se não atrapalha riquelme riquelme galera o que o riquelme fez galera galera o riquelme foi o primeiro ao jogar esse jogo não galera riquelme mas faz mas você já jogou toque então quando foi no passado ou foi faz há ano riquelme em 2018 você já jogou esse jogo né e tá dizendo primeiro a jogar riquelme eu fui segundo sabia ou o terceiro eu não sei pra você completamos mais uma vez tinha abelha né quebrou o coração um vídeo curto tá tá aprendendo abelha que é você tá abelha você é doido não tá doido carinho não a galerinha não tá doido aninha é o riquelme porque ele tá aprendendo muito abelha completando galera mais uma vez o riquelme é muito bom não galera o riquelme tá muito esperto por quê porque o riquelme já treinou muito galera eu acho o riquelme tá treinando muito sobre esse jogo do toque tom 2 galera o que aninha levantou galera isso galera você quer tentar mais uma vez você fez a maior coisa sabia então você a união tá dois além pra sair do vídeo o vídeo já tá em 5 minutos então quando chegar 6 minutos a gente termina pronto e que a minha agora já tem que assistir agora eu acho que já tá suficiente espera agora dá tchau pra galera e vamos jogar então galera esse foi o vídeo espero que vocês gostam do meu toque então tchau é galera até os outros vídeos toque então 2 até os outros vídeos toque então eu e que eu e que ou eu mesmo tchau